Onde eu parei para dar aula? Uma pracinha. Só tem empresário aqui, gente de terno. Gente almoçando, gente fazendo negócios, gente almoçando, almoçando, é um lugar bem bacana. E ali pra cima tem um monte de gente aqui também, que tá jogando ping pong, né, pessoas desses prédios aqui. Na frente da estação de Liverpool Street. Então, bem bacana. Um lugar pra descansar um pouco do trabalho, fazer o que tem que fazer. Um lugar público. Onde você pode almoçar. Hoje o dia tá sol. E eu tô aqui dando aula. Quer dizer, eu tava dando aula, mas eu venho agora, e decidi fazer esse vídeo pra mostrar, porque eu tava mostrando pro meu aluno também, enquanto a gente tava dando aula. Então eu fiz uma coisa mais outdoors, mais dinâmica. E isso é bem legal, porque a internet aqui funciona 100%. Então, foi uma aula bacana, porque eu trouxe um pouco de Londres pro aluno. E se ele tivesse alguma curiosidade, ele podia perguntar. E também, no fundo, às vezes dá pra ouvir o pessoal tudo falando inglês. Então é uma coisa, uma experiência muito bacana, assim. E eu espero que isso motive bastante a gente pra começar a fazer esse tipo de aula também. Se você mora no exterior, ou se você mora em algum lugar interessante, isso é bacana pra fazer. Peace! Tchau, tchau! E aí